Daqui a pouco parte o bailão, como de costume eu vou encostar Vou trajar o kit monstro e as noves do ano eu vou selecionar Aí vem a indecisão, qual o boot dos loucos que eu vou colocar No pique oi mochavão, aqui nas antigas não podia comprar Hoje tem a condição, dinheiro a que se faz é que vai ficar Gastou mesmo o sangue bom, porque dessa terra nada vai se levar Hoje tem a condição, dinheiro a que se faz é que vai ficar Gastou mesmo o sangue bom, porque dessa terra nada vai se levar Daqui a pouco parte o bailão, como de costume eu vou encostar Vou trajar o kit monstro e as noves do ano eu vou selecionar Aí vem a indecisão, qual o boot dos loucos que eu vou colocar No pique oi mochavão, aqui nas antigas não podia comprar É lógico, família